Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar controlando o motor DC, motor de corrente contínua, vamos estar também dando uma revisãozinha aqui sobre a função MAP e as entradas analógicas e saídas PWM, primeiro vou definir aqui o pino 14 do Arduino, que é uma entrada analógica, vou chamar ela de potenciômetro, embaixo aqui eu vou colocar uma variável chamada valor, de tipo inteiro, e vamos estar exibindo para controle aqui no nosso monitor serial, serial begin, 9600 volts, aqui embaixo no nosso laço principal eu vou estar atribuindo o que vier do pino analógico, pino chamado potenciômetro agora, resolvi colocar o nome completo, o valor que vai vir dessa função vai ser guardado ali na variável valor, aqui embaixo eu vou atribuir tudo com a função MAP, vou colocar o primeiro parâmetro aqui, valor, e o que vem do analógico READ varia de 0 a 1024, no caso aqui é 23 porque o 0 também conta, programação, já o parâmetro de variação da função MAP vai de 0 a 256, o 0 também conta, vai ser 255, vamos exibir tudo aqui no monitor serial, usando o serial print, LN, para pular uma linha, e vamos fazer um teste aí, bom, o potenciômetro, tanto na posição máxima vai dar 255, e na posição mínima, eu vou rodar aqui, ele vai para 0, e dessa forma a gente tem a variação na saída, na saída PWM, a gente pode estar controlando o motor ou qualquer outro tipo de equipamento aí que utiliza esse tipo de sistema, depois a gente vai falar sobre esse sistema, voltei de novo, para o máximo 255, e é isso aí, bom, para verificar o que sai mesmo da função analógica aqui, né, analógica READ, vou colocar o serial print aqui em cima, e agora a gente vai ter uma variação de 0 a 1023, vou fazer um teste novamente, vou exibir aqui com o monitor serial, belezinha, está aí no máximo, 1023, e se eu rodar o potenciômetro, ele vai descendo, descendo, até parar no 0, dá para entender, né, a função vai fazer o que a gente viu no tutorial passado, já, eu vou remover aqui o serial print LN, a gente não vai usar mais, né, vamos controlar o motor agora, para isso eu vou criar uma outra constante aqui, né, vamos definir ela, chamar ela de motor, e vamos utilizar aqui o pino 9, é uma das saídas PWM do Arduino, né, vamos estar citando esse pino como saída, como output, vamos utilizar para poder manipular isso, para poder rodar o motor, o analog write, write de escrever, né, a gente vai escrever no pino ali, ele vai sair o sinal analógico para controlar o motor, não é necessário que seja uma saída analógica para o write, para o read precisa, para a leitura, né, para a escrita pode ser qualquer pino, desde que seja PWM, neste caso, belezinha, vamos fazer um teste, a gente observa que o motor, ele vai diminuindo, estou utilizando um cooler de computador, ele também é corrente contínua, né, o DC, e dá para observar que funciona direitinho, né, não está no máximo, se eu colocar no máximo, o cooler para, agora eu vou colocar aqui, ele está rodando um pouco devagar, porque ele é de 12 volts, né, eu estou usando um pouco menos de voltagem, lembrando de usar um transistor para alimentar os ventiladorzinhos, eu tenho um tutorialzinho também, explicando como fazer, né, na parte de drivers e acionadores, vou deixar o link aqui para o pessoal estar olhando, fique ligado, aqui no canal tem outros vídeos sobre programação, linguagem C, Proteus, Java e muitas outras coisas, até a próxima aí galera, valeu! Legenda Adriana Zanotto